Olá, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de geografia, dando continuidade ao capítulo 11, que é a região caucasiana e Oriente Médio. Vamos conhecer essas regiões, os países que compõem essas regiões, em específico alguns, não vamos falar de todos, porque são muitos países, e a gente vai focar nos principais dessas regiões, tanto da região caucasiana quanto do Oriente Médio, e focar nas questões que envolvem os conflitos na região. Mas, primeiramente, vamos entender onde está situada a região caucasiana. Então, como vocês podem ver aqui no mapa, a região caucasiana, ou região do Cáucaso, ela está entre os dois mares, o Mar Negro, aqui à esquerda, o Mar Cáspio, à direita, e os países correspondentes à região do Cáucaso são esses aqui, né, caucasiana do norte, Geórgia, Osetia do sul, Abkassia, Azerbaijão, Armênia, né, então esses aí compõem os principais regiões dessa região. E uma região que passou aí por muitos conflitos, né, gente? Justamente porque a região, principalmente quando se descobriu, né, na região do Mar Cáspio, bacias de petróleo, né, ou seja, uma região muito rica em petróleo, então, tanto os grupos de interesses políticos locais, quanto países estrangeiros, né, a política estrangeira, começa a se voltar para essa região, começa a ter outros olhos para a região que começa a despertar interesses de controle, né, político, econômico, desse território, assim também como o Oriente Médio, né, o Oriente Médio também, uma região muito rica, muito intensa, né, em reservas de petróleo, passa também por esse controle, né, por esse desejo, né, dessas potências e de grupos políticos dominarem a região, tanto, né, com convencimento, tanto por meio da força também. A região, né, passou por grandes conflitos, né, que envolveu aí as questões políticas, né, que gerou em torno aí, primeiramente, né, no período da Guerra Fria, por meio de questões ideológicas, e depois por meio do surgimento ali, da descoberta de petróleo na região, né, então, essa região é de intenso conflito, seja por motivações internas, grupos internos, ou motivações estrangeiras, né, principalmente, motivadas pelo Ocidente, né, pelos Estados Unidos aí. Bom, então, é uma região estratégica, né, conhecida por uma região estratégica, justamente porque também liga, né, duas partes aí, tanto uma parte que está, que está voltada para o Ocidente, quanto a outra parte que está voltada para a Ásia. E, então, é um ponto estratégico aí, tanto de Rússia, quanto de Turquia, quanto de Irã, então, a região tem, a posição geográfica, né, ela favorece muito aí os interesses desses países que rudiam aqui a região do Cálcas, né. Bom, o Oriente Médio, né, pessoal, já não é novidade para ninguém, região também muito rica em petróleo, né, ou seja, uma região aí onde concentra grandes reservas, principalmente no Iraque, na Síria, né, são as regiões aí que mais produtoras que obtêm aí as maiores reservas de petróleo na região, certo? Então, o Oriente Médio, devido a essa questão do petróleo, também é uma região de muitos conflitos, né, de conflitos intensos que existiram, né, nessa região e ainda existe, principalmente na Síria, né, a guerra na Síria que ainda existe, que começou no início aí de 2011, né, com um movimento conhecido como a Primavera Árabe, que houve uma repercussão aí internacional, justamente porque a população se rebelou contra os governos locais, né, porque os governos locais enfrentavam em grandes ditaduras, como no Iraque, como na Síria, né, então, no Iêmen, então, são regiões aí no Bahrein, né, na Tunísia, e regiões próximas ali também passam por governos ditatoriais, que acabou refletindo também, né, esse movimento, acabou inspirando outros países que fora do Oriente Médio, que no caso, o Egito, né, então esses povos, é, eles se uniram em torno de um objetivo que era acabar com as ditaduras, justamente porque os governos ditatoriais, eles, é, governaram durante décadas, né, como se fosse aí um período dinástico, e as famílias, né, que governavam esses ditadores ficavam cada vez mais ricos, uma região cada vez mais rica, né, por causa da reserva de petróleo, é, e a população cada vez mais pobre, né, mais esquecida, ou seja, os avanços sociais praticamente não existiam, então a sociedade começou a convulsionar, ou seja, começou a buscar, a lutar, né, por um desejo, né, do fim dos governos ditatoriais, e sim, uma busca por um interesse de estabelecer uma democracia, uma melhor participação, né, o melhor não, uma participação na política, né, em escolher os seus representantes, seus governadores, e isso teve muita influência do Ocidente, né, dos Estados Unidos, que sempre criticava esses países por terem, né, no poder ditadores, né, bom, então, diante desse descaso dos ditadores com o seu povo, começou a ocorrer, aí, uma série de manifestações, né, conhecida como Primavera Árabe, e a que ficou mais impactante aí foi na Síria, onde, né, em todos os outros lugares houve a deposição dos ditadores, né, no Líbano, né, também ocorreu, né, movimentos de derrubada, né, dos ditadores, só que na Síria não ocorreu, por quê? Porque o ditador da época, Bachar Al-Assad, da época não, ainda hoje, ele está no poder, né, ele continuou no poder, ele resistiu, né, essas manifestações e envolvia tanto as questões políticas, mas também envolvia também as questões religiosas, né, além também dos interesses econômicos que a região pode oferecer, que é o petróleo. Então, existiu essas condições, né, mas focando mais aí na questão religiosa, temos aí o entendimento de que a sociedade ela é muito movida pela religião, né, o islamismo, então a sociedade segue uma vertente do islamismo de origem sunita, né, os sunitas seguem aí os preceitos, né, fundamentais do Al-Qurão, né, escrito ali, que está escrito no Al-Qurão, uma interpretação ali que vem das bases das escrituras de Maomé e, por outro lado, né, o ditador, né, Bachar Al-Assad e sua família não são sunitas e sim ele faz parte de um grupo mais moderado do islam, né, do islamismo, no caso aí eles têm uma denominação chamada do xinismo, né. então essa vertente é mais moderada, né, ela é mais flexível, digamos assim, não é tão fundamentalista, digamos assim, né, não se apega tanto nos preceitos antigos do islam, então é aí que está o problema, né, os conflitos começam a girar em torno dessa questão, porque a população segue um fundamentalismo religioso, as bases ali das escrituras do Al-Corão e o ditador, né, o Bachar Al-Assad segue uma uma ala mais moderada do islamismo, então a população e governo também não estava se entendendo em torno dessas questões. E aí, então, abre espaço, né, pessoal, também para aproximação de grupos extremistas, né, fundamentalistas extremistas, não só fundamentalistas na sua religião em si, mas que busca também defender o extremismo religioso, ou seja, usar práticas de violência, né, para convencer, para fazer com que os seus interesses sejam atendidos, né, então, diante de tudo isso, se aproxima quem, né, do conflito da Síria, desses fundamentalistas sunitas islâmicos na Síria? O Estado Islâmico, né, que é um grupo também de vertente sunita, só que eles pregam fundamentalismo extremista, né, religioso do islã, né? Bom, então, o islã, eles se infiltraram, digamos assim, entre os rebeldes e iniciaram aí uma grande, uma grande revolta contra o governo sírio, né, o governo ditatorial de Bashar al-Assad. Enfim, gente, o conflito aí surge em 2000, 2011, 2012, 2014, vai aprofundando, né, e chegando até os dias de hoje, estima-se aí que o saldo, né, desse conflito aí estima-se aí em 400 mil mortes, né, de sírios, 5 milhões e 700 mil refugiados, né, saíram, pediram exílio em outros países, né, 13 milhões ainda permanecem no país, 13 milhões de pessoas convivendo ali nas mais precárias situações, né, Então, 70% aí da população não tem água tratada, né, água encanada, água encanada como água potável, né, 2 milhões de crianças não estão na escola, a cidade está destruída, está em ruínas, né, justamente também porque houve aí a interferência, né, o apoio, né, de muitos outros países do Ocidente, no caso aí, muitos outros, eu falo dois, que foi a Rússia e os Estados Unidos que entrou nessa guerra contra, né, as investidas do Estado Islâmico que estava crescendo muito, né, no início do conflito. Então, no caso aí, o Estado Islâmico começou a se tornar muito presente na guerra, né, provocando a maior, uma das maiores aberrações, né, em termos de guerra, que era capturar pessoas, né, capturar pessoas tanto para o exército e também capturar pessoas tanto para fazer, praticar tortura, praticar terrorismo, né, para poder convencer, baixar a laçar sem render ou uma coisa, alguma coisa parecida, buscando atender, né, por meio desses atos, os seus interesses, né, então, praticavam aí tortura, assassinatos, televisionados, né, filmados, decapitação, né, dos seus considerados inimigos, então, foi, assim, uma barbaridade que eles pregavam na região, né. Então, diante disso, Estados Unidos e Rússia entram na guerra para poder sufocar, né, e acabar com essas investidas aí do Estado Islâmico na guerra. Então, o conflito, ele vai aumentar, né, ser mais intenso a partir de 2017, mas aí, no caso, os Estados Unidos fica somente dois anos, no ano de 2019, os Estados Unidos se retira e fica, portanto, somente a Rússia ao lado do Bachar Al-Assad, né. Então, o conflito ainda ocorre na região, só que está cada vez menos intenso porque o Estado Islâmico recebeu, né, uma resposta muito forte de Estados Unidos e Rússia, né, muitos líderes do Estado Islâmico, eles foram mortos, né, foram mortos na guerra, então, a guerra, ela está sendo controlada aí, mas, enfim, o país está ainda em ruínas, totalmente, né, destruído. Bom, gente, tocamos no assunto do Estado Islâmico, agora falar como surgiu o Estado Islâmico, né, o Estado Islâmico, ele vai surgir mais ou menos aí no período de 2011, 2012, com a morte, né, do Saddam Hussein, né, o Estado Islâmico surge no Iraque, né, grupos rebeldes, né, que vão tentar, com a morte de Saddam Hussein, eles vão tentar, né, tomar o poder, tomar conta das reservas petrolíferas, né, e o Estado Islâmico vai ser fundado, né, basicamente aí no ano 2014, muitos são descendentes da Al-Qaeda, formavam a Al-Qaeda, que era o grupo terrorista, né, que existia aí no Iraque, e depois vai se expandir para a Síria também, né, formam aí no ano 2014, né, um grupo, né, terrorista, que pretende chegar ao poder, pretende controlar as reservas de petróleo. O Estado Islâmico é também conhecido, né, como Ísis, ou seja, Estado Islâmico do Iraque e da Síria, né, ele tem esse nome também, é conhecido por esse nome também. E tem uma vertente religiosa também, que é o islamismo, que segue os preceitos, né, sunitas, né, os preceitos fundamentalistas do islamismo, só que eles são fundamentalistas extremistas, ou seja, eles praticam de violência para conseguir o que querem, né. E o objetivo do Estado Islâmico é o que, né, gente? Com a queda do ditador Saddam Hussein, eles pretendem formar um califado, e também, no caso, como o Estado Islâmico tem uma origem também síria, né, uma ramificação na Síria, eles querem unir esses dois territórios em torno de um califado, né, então, o que que é um califado? É um líder religioso, né, que controla a religião, e também controla a política, né, então, ele vai governar, né, dentro de uma política administrativa, né, do país, e também vai controlar a religião em torno do seu entendimento do que é a religião, ou seja, baseado no extremismo, no fundamentalismo rigoroso da religião, e sem uma moderação, sem uma tendência a seguir, né, uma vertente moderada, ou uma uma vertente que pende para a cultura ocidental, né, então, eles querem seguir um modelo fundamentalista extremado, né, baseado ali na dominação, na doutrinação do seu povo a seguir, quem seguir, bem, ok, quem não seguir, vai ser punido por isso, então, é isso que ele faz, né, tanto no Iraque, quanto na Síria, por meio dessas táticas, né, que eles pretendem controlar a região, controlar os dois países. no Iraque, né, foi muito forte isso, na Síria tentou se fazer também, mas, Bashar al-Assad, com o apoio da Rússia, né, principalmente da Rússia, que está mais agora junto com Bashar al-Assad, o Estado Islâmico deu uma recuada que eles perderam muitos seguidores, né, muitos líderes aí perderam, se perderam nessa guerra e foram mortos na guerra, certo? Bom, gente, então é isso, ficamos por aqui, né, então, com essa aula encerramos o capítulo 11, e aí, então, vamos depois fazer a atividade, né, lá, vou passar para vocês, lá no víndio, né, quero que vocês façam aí as anotações de vocês, né, registrem no caderno, dúvidas, registrem também, que aí depois no chat corrigiremos as atividades, as questões e também tiramos as dúvidas, tudo bem? Então é isso, pessoal, até mais, tudo de bom, tchau, tchau.